Eita da�ora Eita daão Eita dao Eita dao Eita daa Eita dao USTA dao Eita dao Amiguinhos e amigolas Acompanham o canal rédea de pilha driver O Celso Episódio Do The Game Aquele momento Esperado por tantas pessoas Muitas pessoas Fazendo greve de sono De fome Aguardando que essa quarta-feira maldita chegasse E ela finalmente chegou O dia em que Vinícius Felipe O homem com a Kimi Nick Como ele mesmo fala de Dirtlebag Estava presente Estaria na verdade presente aqui no canal Rádio Chipilha Driver Para participar desse game show Para mostrar todos os seus conhecimentos Sobre Chris Benoit e o mundo do wrestling E tentar ser o maior underdog da história Ao conseguir a mais improvável classificação do The Game Conseguindo se classificar E vencendo nomes como Domingo Sávio Vitor Alves do NBA Guilherme Cruz do NBA também Matheus Dengo Toda essa galera Vinícius Você que tem um canal especializado Em wrestling Em lições sobre machismo Em reviews de celulares Em jogos de videogame Essas coisas Como é que você se sente E está participando do The Game Saudações para você Você é o mais profissional possível Tá bom? Beleza Bom, e aí galera Todo mundo aí que estava aí no aguardo Nesse encontro maravilhoso Estou animado Vim aqui para mostrar que eu dou minha cara a tapa mesmo Não tenho medo de aparecer não E mostrar aí Como que é Mostrar o que eu sei Ou o que eu acho que eu sei E sim Meu canal é sobre um monte de coisa Variedades Sobre WWE também Sobre lições de machismo Sim, porque é importante Todo mundo saber O lugar e as condições que vivemos E é isso aí Vamos aí Vamos tentar Tirar todo mundo Principalmente o Victor Já que ele não vem mais gravar comigo Tirar Vamos ganhar dele aí Victor Alves Agora está fazendo coisas úteis Da vida dele É, agora é um homem Beber até cair É, para a vida dele Não sei o que vai ser Num futuro próximo Mas É, agora ele está se divertindo Espero que ele permaneça vivo Até terminar o The Game Porque eu considero ele um forte candidato A ir mais longe Bem Regras aparecendo aqui na tela Perguntas de conhecimento específico Valem 10, 20, 30 pontos Fácil, médio, difícil 40, 50 e 60 pontos São as perguntas de conhecimentos gerais Não se preocupe É só sobre o wrestling Você não vai ter vantagem Porque eu não vou perguntar Sobre o seu novo celular Assim como também Não vou perguntar sobre FIFA Essas coisas, viu É conhecimento geral sobre o wrestling Porque o The Game é sobre o wrestling Tá tudo entendido? Sobre FIFA Eu ganhava A menos que você chamasse o match Ah, o parâmetro é o match Do FIFA Ah, vai saber, né Acho que na nossa comunidade sim Talvez Na nossa comunidade Mas não vou chamar Não vou chamar aqui Para fazer um negócio de FIFA, não Primeiro porque O único FIFA que eu jogo é o mobile Porque eu não tenho uma droga no videogame Porque eu gasto meu tempo Vendo ou fazendo Coisas relacionadas ao meu canal Então como eu me dedico muito Eu não tenho tempo para futilidades Parabéns pelo Grandissíssimo Nosso melhor canal BR Que tem Melhor Melhor fanbase Eu que o digo Exatamente Um abraço aí para todo mundo Que vai lá no meu canal Me xingar Aí você acha que o pessoal Que vai lá no seu canal Te xingar É a minha fanbase Não, não acho não Tenho certeza Não, não é cara Dia desse eu fui lá nos comentários Você fez um vídeo lá Para o pessoal Dar dinheiro para você Lá do Patreon Isso Aí eu fui ver os comentários Não tem ninguém Que comenta os meus vídeos lá O pessoal que está te xingando Eu nem conheço O mais legal é isso Você disse que é a minha fanbase Mas eu nem conheço Os caras não comentam os meus vídeos Não são nem inscritos do meu canal Então como que é a minha fanbase O pessoal te xinga Porque bem Bom, tá, vamos aí Não sei Não sei o que é que os caras pensam não Não sei Mas se você quer associá-los A minha figura Bem É a sua escolha Agora é momento de The Game Deu tempo de você pesquisar alguma coisa Estudar alguma coisa em específico Deu tempo de você Sei lá Tentar fazer com que alguém Que está lá no meu grupo Mandasse as perguntas para você Deu tempo de você fazer alguma coisa? Na verdade Na verdade não Como eu falei Eu estou vindo mais para me divertir mesmo E não consegui não Estudar para nada Eu vim mais para me divertir mesmo Para zoar aí Vamos ver O que acontece Bem Vamos lá Você errou o tema Vale ressaltar isso Você errou o tema Mas ok Eu não errei o tema Você não especifica as coisas direito E depois vem dizer que eu errei o tema Ele diz Ah Eu acho que o meu tema Vai ser sobre o Chris Benoit Sou fascinado pelo caso dele Então eu vou fazer Se o caso Se você fala esse tipo de coisa Pior que nem eu tenho prova Nem você tem prova Aí vai ficar um jogando com o outro Porque os dois trocaram de celular Mas se você não especifica Esse direito fica complicado Se você se garante Vamos lá Chris Benoit é seu tema Você conhece o Chris Benoit Sabe que ele morreu Essas coisas Espero que você não saiba Somente da morte dele Porque se você souber Somente da morte do ser humano Você não vai ter A mínima ciência Do que foi Um dos maiores lutadores Da história do Pro-West Independentemente do que ele fez Prontiga Como você é um justiceiro social Você reintegraria Na sociedade O nosso amigo O nosso amigo Chris Benoit Se ele não tivesse cometido suicídio Não, pior que não Você não Você teria rancor com ele também Eu sou A mesma situação do Bruno Goleiro Bruno Ah, tudo bem Só que como o meu canal Não tá aqui pra falar Dessas causas É o canal de Wesley Vamos pro jogo Já apareceram as regras Aqui na tela Já apareceu a foto do Vini E agora Chegou a hora Agora é pra valer A hora de separar O homem Da Gimnik O que é uma Gimnik Querido Vini Ah, se você quiser saber Você vai lá no meu canal Por que você não dá Uma palhinha aqui Pra o pessoal O pessoal tava Não Lava pra minha live Que é uma Gimnik Por que você não fala Que é uma Gimnik Ah não Porque eu acho que eu não Tenho que dar créditozinho Pro seu canal não Você não tem que dar crédito Pro meu canal Você inventa um conceito De uma coisa E não quer dar uma explicação Tudo bem Depois o pessoal Toma ciência do que é Sim, sai lá no meu canal Que tem um conteúdo Sobre isso Pra vocês saberem O que é uma Gimnik Então vamos lá O mínimo que você pode fazer Pra empatar com o Lanterna É 70 pontos Então espero Que eu não tenha perdido Meu tempo Pra vir gravar aqui Pra você não fazer Pelo menos 70 pontos Porque sinceramente Sinceramente Vamos lá 10 pontos Pergunta fácil O tema Chris Benoit Valendo a partir de agora Para o The Game Vinícius Felipe 5 segundos Para responder 4 alternativas Chris Benoit Nunca fez parte De uma dessas Stables Qual foi ela? Letra A Triple Fritz Letra B Revolution Letra C The Varsity Club E letra D The Radicals A partir de agora 5 segundos pra você É... Pra mim é a letra A Eu tô entre a letra A E a letra C A Adversity Club Mas... Qual é a letra A? Letra A Letra A já foi Por que a sua dúvida Entre A e A C? Porque... Você nunca ouviu falar Das duas Provavelmente, né? Não, é porque as outras Eu tenho certeza Que ele participou As outras duas Eu não tenho certeza Ok, então Bem Resposta Divini De Giminic Dittlebag Será que A alternativa correta É letra A? A resposta Está Errada Realmente a sua dúvida Tinha cabimento Era a letra C The Varsity Club Você sabe o que é A Diversity Club? Você sabe quem participou Da Diversity Club? Rick Steiner Scott Steiner Galera lá na WCW Ou você não Eu lembro Eu lembro que era Da WCW Mas eu Pelo que eu lembro Ele só participou Eu lembro dele Participar da Revolution Na WCW É É Mas ele participou Também Da Triple Freak Que é um stable Da ECW Ele lutou na ECW Informando pra você Ah, serão? Ele lutou na ECW Fez parte de um stable Na ECW E Da Varsity Club Ele não Não fez parte Porque ele estava Na verdade Somente na Revolution Bem Já foi a fácil Agora é intermediária 20 pontos Dá uma desanimada Você ter errado logo a fácil? Não Como eu disse Eu só vim Você tá ligou com isso Você consegue Conviver com isso É Pra mim Caguei Tipo O pessoal que fez Nossa Que coisa Muito Importante Esse The Game Pra mim Tipo É só mais um vídeo Meu canal não vai acabar Por causa desse vídeo Ok Se você julga isso A expectativa do pessoal É muito grande Pra saber se Vinícius Felipe Eu não sei É Felipe ou é Felipe O seu nome? Não sei o seu nome Felipe, né? Com FI FI Beleza Vinícius Felipe Tão querido E tão amado Em todas as nossas lives O pessoal Fez eu ligar Pra ele Numa live Pra você ter uma ideia Como amam você Que no caso Você não ligou, né? Um homem tão bem quisto Eu não liguei Não, não tenho crédito Não tem essas condições Não tem essas condições Em breve Talvez Eu faça um vídeo aí Pra ver se o pessoal Quer ser meu patrão também Aí talvez Não tenha crédito Aí a gente bate É que é difícil É que é difícil Você fazer Tipo Ah, seja meu patrão Quando você tem Tipo 200 inscritos Aí fica difícil É, os 200 inscritos Que você reclama Que vão lá no seu canal É, porque Teoricamente São os que vão lá No seu canal Os caras do teu grupo Vem falar comigo Falar que tu é Isso Que é aquilo Mas é o pessoal Do meu grupo Que vai lá Beleza Se você acha assim 20 pontos Próxima pergunta Você sabe que o Chris Benoit Foi três vezes WWE United States Champion Sim Então A pergunta que vale 20 pontos É a seguinte Pergunta de nível Intermediário Para quais adversários Chris Benoit Perdeu o cinturão Nas três vezes Em que ele foi United States Champion O resto da lei já é Letra A Letra B Letra B Repete de novo É a C Que eu não entendi A B A C Letra B Booker T Bob Lashley E Mr. Kennedy Letra C Booker T MVP E Mr. Kennedy A partir de agora Cinco segundos Fico com a C Booker T É Booker T MVP E Mr. Kennedy Essa é a letra C Calma Caralho É que naquela época Já passou cinco segundos Você disse letra C O que você pode dizer agora São os nomes Caso você tenha feito Alguma confusão É porque naquela época Se eu não me engano Na época que ele Não, ele não chegou a perder Para o J Eu acho que ele não chegou A perder para o JBL Então fica de letra C MVP Mr. Kennedy Booker T Caralho Treta Bem, você já disse letra C Se você acha que ele não perdeu Para o JBL Só pode ser Ou a letra B Ou a letra C Porque o JBL Está na A e na D É, não Vai, letra C Será que os homens Que derrotaram Chris Benoit Foram Booker T MVP E Mr. Kennedy A resposta de Vinícius Está Novamente errada Caralho Vou fazer zero pontos Justamente tinha o JBL Letra A Booker T JBL E MVP Eu também entrei essa Só que para mim O JBL Na época que eles lutaram Pelo que eu lembro Pelo que eu lembro Que estava incorreto Ele não tinha vencido Mas ele venceu Ok Ok Nas perguntas de conhecimento Específico As duas foram erradas Agora Será que Vinícius Conseguirá a proeza De ser o homem Que errará As seis perguntas Continue ligado Continue ligado Eu estou Sinceramente Até eu Estou cismado Que ele vai errar Essas seis Será Eu também estou Pensando Não é possível Não é possível Sinceramente Mas vamos lá O que importa é acertar As que valem muito Eu quero que esse cara Continue aqui Vocês gostam muito dele Vocês gostam muito dele Você O pessoal que acompanha aqui O pessoal que acompanha aqui Segundo ele Vive no canal dele Vive Então Para facilitar o processo aqui Então ele vem para cá Também Já que é o pessoal daqui Que vai para lá Então Quem sabe Numa fase futura Vamos lá Trinta pontos Pergunta difícil Agora se ele errou Aquelas Essa aqui É que ele não vai acertar É porque na verdade Deveria ser pelo tema Que eu escolhi Mas tudo bem Você já está reclamando Já está chorando Não É só que eu acho Que o justo Deveria ser justo Escolher um tema Deveria ser o tema escolhido Mas ok Vamos lá Então você deveria dizer Que o seu tema Era Não simplesmente dizer Ah, acho que eu vou De Chris Benoit Sou fascinado pelo caso dele E tal Você deveria dizer Não, então Mas aí que tá Eu sou fascinado pelo caso dele Não pelo caso do Benoit Não, mas beleza Vai, vai Vamos Não é tipo eu dizer Ah Eu Eu acho que vai ser o Benoit Gostei muito do reinado dele Com o United States Champion Não vai ser o reinado Vai ser o Benoit Beleza É capacidade interpretativa do negócio É que no caso você não teve Mas ok Eu que não tive Tá certo Bora Prossiga 30 pontos Com qual destes parceiros Chris Benoit foi campeão de duplas Primeiro Letra A Keith Hart Letra B Beef Wellington Letra C Ben Bassarabi Ou letra D Lance Idol Qual que ele foi campeão? Primeiro Primeiro Não em uma federação Não em uma federação grande Primeiro Na carreira A partir de agora 5 segundos Vou ficar com a B Letra B Beef Wellington Puta ringname Puta ringname bosta Também né Sim Puta merda O nome do cara é Beef Mas beleza Acho que tá errado também Será que Vinícius Vai desencantar Pelo amor de Deus No tema de conhecimento específico A resposta Está Errada Está errada mesmo Não é Beef Wellington É letra C Ben Bassarabi Qual federação foi isso? Não sei se o cara é árabe Eu não sei a nacionalidade deste desgraçado Mas ele foi campeão com o Chris Benoit Pela primeira vez na carreira Foi lá no comecinho da carreira do Chris Benoit E esse título aí eles conquistaram na Stampede Wrestling em 1986 Ben Bassarabi Depois foi o Keith Hart Depois foi o Lance Wellington E depois que foi o Beef Teve pouco parceiro de dupla também O Chris Benoit Mas você errou as três do conhecimento específico Agora não tem mais desculpa Agora é conhecimento geral O que vale tá aqui 40, 50, 60 pontos Se você acerta as três você vira o líder Tá vendo como é a conta? Como é simples? Sim É simples a conta Mas vamos lá Só acertar as três Eu acho que eu não vou acertar nenhuma E vou ser o lanterno Mas beleza Jesus amado velho Tanta expectativa criada Como é que você chama os seus fãs? Esquadrão Do Esquadrão Dildo Bag Você acha mesmo que eles tiveram expectativa pra isso? Uma expectativa imensa Ao ponto de virem ao meu grupo Eu tive que tirar o link De me fludarem Com dez imagens do seu canal Até agora eu não entendi esse tipo de provocação Eu também não entendi o que ele faz O cara mandou dez imagens do seu canal Aí ficou de boa Tipo Ah, tô trolando ele Não, e foi tipo Primeira vez que eu quero Provocação sensacional Eu quero deixar claro Espero que isso vá pra edição final Que eu acho isso uma idiotice Tipo, eu acho que qualquer Qualquer Fanbase que se ataque Eu acho uma idiotice Gente Isso vai pra edição final Não vou cortar Não tô brincando aqui no negócio Qual a lógica de você invadir o grupo do cara Você invadir a live do cara Tudo bem A gente tá aqui trocando farpa O carai As coisas todas Mas é a gente, cara Dane-se que você gosta do canal dele Se você gosta do meu canal Se você gosta dos dois É até bom que você assista os dois É até bom, cara Eu acho que qualquer Independente de qualquer coisa Tipo, do que a gente faz Eu acho que, tipo Tá tendo muita Isso em todos os canais Não é só o meu e o seu, não É muito Tá tendo muita Os caras tão se separando, tá ligado? E assim nenhum canal Cresce, tá ligado? Vocês se lembraram do começo Do rádio de pilha-drive O rádio de pilha-drive Esse fundamentou Graças a outros canais Galera do NBA Wrestling A galera de vários canais Que chegou aqui E hoje eu tô sozinho Mas é por escolha minha O rádio de pilha-drive Ele só tá nesse nível Um pouco maior do que ele tinha antes Por conta de outros canais Independentemente de você Gostar ou não gostar do Vini Ou gostar e não gostar de mim Ou gostar e não gostar do Zéus Do DZ Do Mets De quem você quiser Dane-se o gosto da outra pessoa, cara Dane-se Deixa que a gente resolve aqui É, eu acho que o O mínimo que tem que ter É respeito, tá ligado? Eu fico muito puto Com o pessoal do esquadrão Quando eles vão no canal Xingar o cara e tal Porque eu acho que isso É uma falta de respeito Com o trabalho do cara Tipo, a gente que faz Tipo, você tá ligado É a mesma coisa aqui É um trabalho de gravação De edição É, e tal Pra um cara que, tipo Muitas vezes nem viu O seu trampo Nem viu o seu vídeo Vim só falar bosta Porque outro cara Outro youtuber Não gosta de você Eu acho que isso, tipo Além de falta de respeito Com o trabalho do cara É uma falta de respeito Tipo, com A comunidade, tá ligado? É que a IWC É uma bosta, né? A gente tem A pior fanbase que existe Que é a IWC Mas eu acho que, tipo Se tivesse menos Se o pessoal fosse Menos separatista Eu acho que tinha Muito mais canal crescendo E muito menos canal Tipo, acabando, tá ligado? Porque É que é foda Existem dois tipos de canais Tá ligado? Existe o canal Tipo, de De podcast Você, o Zezo Existem os canais O Matt Que faz games Existe o meu Que são vlogs Existe os tributos Mas todo Todo canal Dá o trabalho igual Tá ligado? Dá um trabalho Pra fazer Pra divulgar São horas investidas E eu acho que Tipo, o mínimo Que as pessoas Tem que ter É respeito com isso Tá ligado? Independente do que aconteça É o que eu sempre falo Se você acha Meu canal uma bosta Se você acha Minha informação uma bosta Vem aqui Faz um roteiro Grava aqui Eu empresto minha câmera Eu empresto todo meu equipamento É só vir gravar Aí você edita Você posta E nós vemos o que acontece Tá ligado? Meu canal Ele não Não começou sendo É Tendo 5 mil inscritos Meu canal começou Eu tinha 20 visualizações Isso quando tinha Tá ligado? E eu fui fazendo Fui botando a cara E fui fazendo Eu falo muita merda Eu falo muita informação errada Faço os vídeos Que eu quero fazer Que as vezes Não são sobre WWE mesmo Faço Mas mano Eu cago porque Eu tive a coragem De fazer Tá ligado? Tem muita gente Que não tem nem a coragem De fazer E prefere só Criticando a pessoa Tipo Sendo que não tem coragem Nem de botar a cara E mostrar quem é Saca? É isso que me deixa Puto assim Foi só um desabafo Mas é isso aí Discurso bonito Discurso de união Só que Apesar do coração A situação da galera Da galera Tem amolecido um pouco Meu ainda não está Muito amolecido Com relação a isso Vamos voltar Para o The Game Agora Vamos voltar Para o jogo Vamos voltar Para o que é Que a gente está Aqui agora Hashtag paz galera Vamos dar as mãos Tá bom? Deixa o amiguinho quieto Só isso 40 pontos Você sabe Que o Kurt Angle Vai ser induzido Ao Hall of Fame Já foi induzido Mas vai ter a cerimônia E tal Vai ter a cerimônia Agora Perguntas Não é para errar essa Você errar essa Eu vou cortar O seu discurso Eu estou avisando Se ele errar Essa pergunta Aqui agora Vocês saibam Que ele fez Um discurso Bonitinho aqui Não Não vai cortar não 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 pode cortar não Porque O O É importante É que tenha De verdade Tipo É um discurso Que tipo Eu nem pensava Fazer Mas é importante Que tenha Porque está muito Está muito separado O bagulho Está muito escroto Chegar a ser escroto Assim Mas enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valendo 40 pontos O Kurt Angle Pergunta sobre o Kurt Angle Kurt Angle nunca lutou Por apenas Uma destas Empresas Qual foi ela Letra A New Japan Pro Wrestling Letra B ICW Letra C NWA E letra D OVW 5 segundos A partir de agora OVW OVW Letra D Letra D Ok A resposta de Vinícius Pergunta valendo 40 pontos Está fácil E olha que ele Que ele Lutou em todo lugar Será que foi OVW A resposta Está Errada Como errado? Resposta errada Ele nunca lutou Na ICW Só apareceu Não, não Ele lutou Mas isso conta Como lutar Não, cacete Não, não, não Está errado Isso daí Não, não, não Não, não Ele Não, fez uma luta Lá Não Isso daí está muito Então você explicou Muito errado Não Não Kurt Angle Ele lutou Na ICW Ele lutou Foi lá E lutou Ele lutou Lá E não foi só uma vez E não foi só uma vez Ele apareceu Diversas vezes Em 2006 Espera aí Espera aí Espera aí Qual foi a pergunta? Empresas Ah, não Não, não Mas a empresa Se a WWE Comprou A ICW Ela passa a ser parte Da ICW Ele nunca lutou De fato Na OVW Lutou na OVW Onde que ele lutou Na OVW? Ele lutou Onde? Quando? Ele lutou Precisamente No ano De Deixa eu ver 2002 2000 2002 Vamos ver aqui 2002 Uma vez em 2000 Contra o The Collector Num show em conjunto Com a NWA Em 2002 Uma gravação Contra o Damage Ué, mas aí não conta Com participação Também não estou entendendo Não Ele lutou duas vezes Na ICW Ele lutou cinco Qual que ele lutou menos? Ele Lutou Não Não Não, não Nada a ver 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 Diferente de empresa Nada a ver Mas a pergunta Não foi sobre o Brand Naquela época Ainda era a Brand ICW Foi antes de fazer Toda aquela Aquela mudança No bagulho inteiro Não foi ICW Foi a W ICW Não, está errado E na OVW Ele lutou duas vezes Sim Então está bem OVW é uma empresa Eu quero Você Encontra esse Porque eu estou Procurando aqui Não tem nada O VW Não tem nada Estou procurando aqui Não tem nada O cara fez Duas lutas E conta mais Que a ICW Que ele fez várias Considerando que Não foi a ICW Não, não, faz muito sentido A ICW como Extreme Championship O S Não, faz muito sentido Ah, é porque não se chamava Não se chamava, né? Não foi a ICW assim Foi a ICW como Brands Não, mas não se chamava A ICW, né? Repetindo a pergunta Kurt Angle nunca lutou Por apenas uma Destas Empresas Qual foi ela Empresas Empresas É diferente De Brands ICW Então se você perguntasse Por exemplo WCW Vai Chris Benoit nunca lutou Nessas empresas WCW Tal, tal, tal Se eu chutasse WCW Porque foi comprado Pela WWE Não valeria A questão é a seguinte Não, cara Não teve O cara O cara Você tá contando A participação O cara num show Contra a participação dele Recorrente na ICW Só porque ela foi Não virou Uma Brand A WCW Então conta Como ele ter lutado Sim Na WCW Ao mesmo tempo Que por exemplo Se ele ganhasse Um cinturão de duplas Da WCW Na programação Da WWE A gente teria que dizer Que ele ganhou Um cinturão da WWE Porque já não é Mais WCW Se ele ganhasse O ICW Champion Ele ganhou O WWE O ICW Championship Entendi Que é uma Brand Não é uma empresa Essa é a diferença Da pergunta Faz sentido mesmo Não, total Ok E peraí 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 Ó Ah Calma aí Só um momento A sua pergunta A sua coisa Está totalmente Errado Porque em outubro De outubro 26 de outubro De 1996 Ele participou Do High Incident Da ICW Justamente Foi o show Que teve lá Que o Que teve a classificação Ele participou Mas 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 o que? Ah Tá Entendi Tá bom Aparecer Aparecer num show Da WWE Qualquer celebridade Faz em todas as lutas Kurt Angle Kurt Angle Na época Era uma celebridade Entendi Mais algum questionamento Acerca do que é um Você quer que eu faça um vídeo Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Ele lutou duas vezes Uma federação Beleza Ok Bora Bora Não é nunca Como federação Bora pra próxima Tá errado Quem tá assistindo Tá vendo que tá errado Não é nunca Como federação Beleza Segue Segue o baile Federação Ele não apareceu Como federação Na 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 SW 96 SW Já era Comprada Na WC Apareceu 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 E depois Foi relacionado A Brand Brand Se fosse Brand Eu poderia perguntar Smackdown Royce W Entendeu Beleza Beleza É Essa Diferença Próxima Pergunta 50 pontos Você pode Questionar O quanto Você quiser É uma Empresa Como Empresa Não Como Brand Sim A Pergunta Não era Sobre Brand É Sobre Empresa Entendi 50 pontos De Sentido Mesmo Jim Malenco Jim Malenco Que Este Lutou Na Na ECW Como Empresa Como Empresa Como Empresa Não sei se ele lutou Na Brand Eu acho Já tinha Aposentado Não Não Lutou Não Pronto Esse é um ECW Original Ele é filho De um Tradicional Lutador E treinador De Wesley Com Qual Nome O pai Dele Atuava Letra Joey Malenco Letra B Calvote Letra C Ron Malenco E Letra D Boris Malenco A partir De Agora Cinco Segundos Quais Puta Tô Tô Em Dúvida Entre Duas Chuta Boris Malenco Mas eu acho Que é Essa Letra D Isso Boris Malenco Será que ele vai sair do zero? Será que ele não vai questionar a resposta dessa também? Não A primeira Mano Você tá Errado Você quer Tá certo Quem tá assistindo Tá vendo Quem tá assistindo Tá vendo Eu vou ficar quieto Eu tô tipo o BBB Quem tá assistindo Quem tá assistindo Tá vendo O bagulho Beleza Tá certo Você colocou Primeiro que você colocou Uma pergunta que duas alternativas estão corretas As duas que poderiam estar erradas estão corretas E aí você coloca um cara que apareceu num show na federação Depois foi pro Mas enfim Beleza Vai Boris Malenco Enquanto a choradeira rola Essa resposta Está Correta 50 pontos Finalmente Ufa Serial Ele é O tempo Depois de ouvir tanta coisa Fez 50 pontos Menos mal O O O O Cara lá tem 70 né O Lanterna Lanterna tem 70 Se você faz 60 Você chega a 110 E você fica atrás do Vitor Alves Se eu não me engano Essa é a minha última pergunta Já ou não né Sua última pergunta valendo 60 pontos Nossa É a última Sem mais Já cansei Sem mais conversa 60 pontos Em que ano A WWE Essa é a pergunta difícil Só pra deixar clara A questão dos níveis lá Em que ano A WWE obteve o seu maior público fora dos Estados Unidos Letra A 1992 Letra B 1988 Letra C 1997 E letra D 1987 5 segundos Cara Chuta Caralho Já estourou seu tempo faz tempo 97 97 97 porque era atitude era aí Atitude era Você entendeu Você entendeu que público O que é Você sabe a diferença de público pra audiência né Público é Num house show por exemplo Pronto Num evento Público presente Mas se você tá numa Numa Num hype de televisão Quando você vai fazer um live event vai ser Mas vai ter mais gente A diferença Básica Aqui Público Quem tá na arena Audiência É o número de televisão Eu tô falando de público em arena Sim Entendeu né Não tem reclamação quanto a isso 97 atitude era nessa época Ok Fora dos Estados Unidos A resposta Eu posso dar minha resposta Não Você não pode Já foi 97 Porque eu tô muito em dúvida Mano Mas ele teve N mil segundos Pra fazer a sua resposta Então Ou foi Nossa Eu acho que eu Eu acho que Eu acho que Era 9-2 A lanterna Ou a liderança Será que era 9-2 Mas ele chutou 9-7 A dúvida dele era pertinente Porque a resposta Estava Errada Era Realmente 9-2 9-2 9-2 9-2 9-2 9-2 Mais de 40 mil pessoas Lá no 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 Wembley Na Wembley Arena Alguma coisa assim Que foi realizada 9-2 Lá na Inglaterra Maior público Fora dos Estados Unidos 50 pontos Senhoras e senhores Desempenho de Dittleback Depois de muita choradeira De todo jeito Ele faria 90 pontos Se a resposta dele Se a dúvida dele Fosse pertinente Se coubesse recurso Mas como não Na verdade Cabe sim E eu quero Quero o meu recurso Eu acho que no mínimo Você deveria fazer Outra pergunta No mesmo nível Não, não deveria Lógico que sim Você fez o bagulho errado Quem tá assistindo Vai ver que o bagulho Tá errado Primeiro você fez Uma pergunta Com duas alternativas Corretas Qual? Ah, ué A pergunta É a do Do Carl Angle Ele lutou tanto Na VW Quanto ele lutou Na SW Não, ele não lutou Na SW Na Mas a pergunta Não foi sobre Empresas Em Duas lutas Em Duas lutas Na O VW Inclusive Se você for procurar Você nem acha As lutas Sim, mas ele não lutou O cara nem Eu tô pesquisando Até agora A luta Você não acha Então Olha que bagulho Legal A prova Apareceu na tela E se W Como empresa Ele simplesmente Apareceu Não lutou O VW Ele teve em ação Dentro do ringue Como empresa Então Bom Quem viu Quem viu Quem viu aí Viu que A pergunta Tava toda errada E se você Quiser Passar no meu canal Passa aí Se não quiser Também Foda-se Caguei E é isso aí Eu vim pra me divertir É E o que eu falei Sobre o negócio Sobre o desabafo É verdade Mas é isso aí Vim só pra me divertir A pergunta tá errada Se você sabe Que tá errada Já deixa aí Seu comentário Porque realmente Tá errado Ele fez uma pergunta Totalmente tosca Mas beleza É isso aí Se ele acha Que ele tá certo Vamos continuar Assim Vamos aplaudir ele Valeu Pela sua participação 50 pontos Foi o seu desempenho E Semana que vem De volta Com mais um competidor Não sei quem vai ser Mas vai estar de volta Aqui a partir Eu acho que eu deveria voltar Na quarta-feira Quem sabe você não volta Vai que tem uma repescagem aí Aí eu faço outra pergunta Pra você Pra você contestar também Mas Não Aí você faz uma pergunta Direita né Eu faço uma pergunta Direita pra você contestar De novo Então é isso pessoal Tchau tchau Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma